O projeto Taramandaí tem sido realizado desde 2010. O objetivo dele é fortalecer o sistema de gestão dos recursos hídricos na Bacia do Rio Taramandaí. Então a gente tem atividades que envolvem desde o monitoramento da qualidade da água, atividades que integram solo, água, floresta e clima com produção orgânica de alimentos, a criação racional de abelhas sem ferrão, o monitoramento das áreas em restauração com os plantios que foram feitos desde 2010, mais de 50 mil mudas e 17 hectares, a certificação orgânica e também ações voltadas para fortalecimento do comitê com a qualificação dos membros, visitas técnicas, ações de educação ambiental, alimentar e nutricional com dezenas de oficinas, cursos ligados a plantas alimentistas não convencionais, uma alimentação saudável e a difusão também da biodiversidade com frutas nativas. A gente tem trabalhado também com a difusão de tecnologias sociais e ecoeficientes como tratamento ecológico de esgoto, armazenamento de água em cisternas e captação através de telhados, telhados vivos, bioconstrução, paisagismo produtivo. O projeto também se alinha na prevenção, a mudança climática e desastres naturais com a qualificação e mobilização da sociedade também, especialmente no Rio Maquiné, para, em caso de desastre, como proceder e, por fim, o apoio à gestão das comunidades mimbiá-guarani da região. Então, ao longo desses dois anos, o projeto mobilizou cerca de 8 mil pessoas, foram quase mil horas de oficinas e cursos e a gente espera, então, que esses resultados estejam difundidos para que haja qualidade e quantidade de água para essa e para as próximas gerações. Legenda Adriana Zanotto